Quem foi que não fez alguém sofrer Porém aquele que é bom entendedor Aprende com o erro que causou E tira o diploma de viver É sempre o amor, a discussão Nunca tem dor quem amarra o peito com a razão Amor, amor não é coisa de amador Também não precisa professor Amor que ensina o coração É sempre o amor, a discussão Nunca tem dor quem amarra o peito com a razão Amor, amor não é coisa de amador Também não precisa professor Amor que ensina o coração Uma ilusão de amor Uma ilusão de amor Amém Amém